Proctalgia fugaz, o que é, sintomas e como tratar A proctalgia fugaz é a contração involuntária da musculatura do ânus de caráter benigno que pode durar alguns minutos e ser bastante dolorosa Essa dor normalmente ocorre à noite, é mais frequente em mulheres entre 40 e 50 anos e não tem causa definida, mas pode acontecer devido ao estresse, ansiedade ou tensão, por exemplo O diagnóstico da proctalgia fugaz é feito baseado em critérios clínicos para excluir outras causas de dor no ânus e indicar a necessidade de tratamento que pode ser feito por meio de psicoterapia e fisioterapia para ensinar a pessoa a relaxar e contrair a musculatura anal, aliviando os sintomas Principais sintomas Os sintomas mais característicos da proctalgia fugaz é a dor no ânus que dura de segundos a minutos e que pode ser muito intensa, sendo semelhante a uma câimbra As crises de dor não é muito comum, mas algumas pessoas podem apresentar crises dolorosas duas a três vezes por mês, por exemplo O início dos sintomas da proctalgia fugaz ocorre normalmente entre os 40 e 50 anos E apesar de ser uma condição benigna, algumas doenças mais graves podem apresentar a proctalgia como sintoma como por exemplo, o câncer de intestino e o câncer anal Como diagnosticar? O diagnóstico da proctalgia fugaz é feito pelo médico baseado nos sintomas descritos pela pessoa e em alguns critérios clínicos que excluem outras doenças que podem causar dor no ânus como por exemplo, hemorroidas, abscessos e fissuras anais Assim, o diagnóstico é feito levando em consideração os seguintes critérios Primeiro, frequência em que a dor no ânus ou no reto ocorrem Segundo, duração e intensidade da dor Terceiro, ausência de dor no ânus entre os episódios de dor A partir da avaliação dos sinais e sintomas da proctalgia fugaz O médico consegue confirmar o diagnóstico e indicar a melhor opção do tratamento Como é feito o tratamento? O tratamento da proctalgia fugaz é estabelecido pelo médico de acordo com a intensidade, duração e frequência das contrações do ânus Não sendo indicado qualquer tipo de tratamento para aquelas pessoas cuja proctalgia não é frequente A proctalgia fugaz não tem cura E por isso, o tratamento recomendado pelo coloproctologista tem como objetivo aliviar a dor Assim, pode ser recomendada a realização de exercícios de biofeedback Que é uma técnica fisioterapêutica em que são realizados exercícios que ensinam a pessoa a contrair e relaxar a musculatura anal Além disso, é importante regularizar o trato gastrointestinal por meio de uma dieta equilibrada e a prática de exercícios E em alguns casos, realizar a psicoterapia para aliviar a ansiedade e a tensão Já que a proctalgia fugaz também pode ser causada por alterações emocionais e psicológicas Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde